No vídeo de hoje eu vou te ensinar como se livrar da pestana. Você que já deixou de tocar alguma música por não saber fazer o acorde com pestana, preste atenção que hoje eu vou te ensinar outra forma de fazer esse acorde sem pestana. O Si maior. Eu sei que muita gente às vezes vai tocar a música e a sequência está em Mi, Si e Lá. Aí você sabe o Mi e sabe o Lá e não faz o Si, deixa de tocar a música por não saber fazer essa pestana. Então eu vou te ensinar a fazer outro Si sem a pestana para você tocar suas músicas. É só substituir da mesma forma, tocar normalmente do mesmo jeito, o som vai ser praticamente o mesmo. Olha só, vou tocar uma vez com a pestana e depois vou fazer o acorde sem pestana para você ver como fica totalmente igual. O som é igualzinho. Escuta aí, ó. Mi, Si e Lá. Voltou com o Mi. Agora. Mi, Si e Lá. Mi de novo. Si. Lá. Volta com o Mi. Percebeu que eu estou fazendo exatamente a mesma posição? Só mudou as casas. Isso é o que eu vou ensinar para você na aula de hoje. Isso vale o seu like e vale a sua inscrição se você ainda não está inscrito. Se inscreve aí. Vamos colocar esse canal para crescer. Olha só. Tem o Mi maior aqui. Dedo aqui na corda Sol. Esse aqui na Lá. Segunda casa. E esse na Ré. Também segunda casa. Fica assim, ó. Mi maior. Todo mundo sabe. Você vai mudar essa mesma posição para a oitava casa. Tem a bolinha aqui, ó. Nessa aqui no meio. E os dedos vão ficar aqui na outra bolinha da nona casa. Os dois dedos, ó. É como se fosse um Mi aqui. Só que aqui é o Si. Voltou para a sexta casa. Temos o Lá. Esse na sexta, na corda Sol, no mesmo lugar. E esses dois aqui, na sétima. Você vai se basear pelas bolinhas aqui do violão, ó. Terceira casa. Quinta casa. Sétima casa. Entre a quinta e a sétima, tem a sexta. Corda Sol, Corda Sol, Corda Lá e Corda Ré. Na sétima casa. Fizemos o Lá, ó. Lá. Aqui é Lá sustenido. Aqui é o Si. E o Mi aqui. Ou então conta assim, ó. Mi. Fá. Fá sustenido. Sol. Sol sustenido. Lá. Lá sustenido. Si. Aquela velha música conhecida que eu gosto de tocar pra vocês. Eu tive um amor. Amor tão bonito. Aqueles que matam. Com sabor de saudade. Com sabor de saudade. Tirar o chapéu aqui que o calor tá demais. Eu coloquei o chapéu só pra matar a saudade. Que nunca mais eu tinha usado o chapéu. Eu resolvi colocar. Quando você achar uma música no tom de Mi que pega o acorde de Mi. Si. E Lá. Não corra mais dessa sequência. Ao invés de ir. Se você não consegue fazer aqui. Se você não consegue fazer aqui. Faz aqui. Si. Se você não consegue fazer aqui. Faz aqui. Já era. Si. Lá. E Mi. Agora o que você tem que fazer. Só praticar. Se você não consegue fazer aqui. É só para o outro. É só para o outro. 1, 2, 3, 4, 5 Treina aí e voltando também, vem pra cá Fica treinando no Lá, diferença de um tom Pá, pá, chega aqui Porque o Mi aqui é mais fácil Agora o Lá você tem que se familiarizar mais E o Si O Mi aqui é mais fácil Estou todo suado galera Porque além de estar calor Eu acabei de chegar do sítio Acabei de chegar da roça com a roupa que eu fui E eu estou aqui, olhar na roça hoje Dar uma olhada nas coisas como é que estava Andei muito no sol, estou todo suado Aí me veio essa ideia na cabeça Eu lembrei dessa questão, dessa corda aqui Eu digo, vou passar logo Porque senão eu esqueço Às vezes eu tenho ideia Lembro de alguma coisa que eu sabia Aí eu digo, vou passar com meus alunos lá do YouTube Vou gravar Vou colocar no curso Vou fazer alguma coisa com isso aqui Se eu não anotar logo num caderno Ou se eu não gravar logo Eu esqueço Aí se eu fosse tomar banho Deixasse pra gravar depois Provavelmente eu ia esquecer E vocês iam ficar sem essa informação Aí eu resolvi gravar logo Aí do jeito que eu estava lá Cheguei aqui Estou aqui com a calça véia A camisa véia A bota O chapéu véio Que eu gosto de andar com ele Pra quem estava se perguntando Por que Que ele não gravou mais com chapéu Que eu uso mais quando vou pra roça Quando vou pro sítio Aí antes Quando eu comecei o canal Eu estava sempre com chapéu Aí ia gravar Vou gravar chapéu aqui Pra ver o que é que dá Aí o chapéu fez muito sucesso Aí hoje eu estava com ele E resolvi colocar Se você acha que eu devo Continuar gravando de chapéu Já deixa o seu comentário aí Me conta se você já conhecia Essa corda aqui Essa corda sem pestana Essa informação é muito útil Para as pessoas iniciantes Que querem tocar músicas Que tem o si E não consegue Porque não sabe fazer a pestana Agora vai fazer aqui Fica até uma coisa Bem sofisticada Fica muito bonito Para você fazer Então aproveita Treina bastante Isso aí Pega uma sequência Faz qualquer batida Que você souber Pega uma batida Que você conhece Qualquer um E vai treinando E vai treinando E vai treinando E vai treinando Senta a mão aí Até o próximo vídeo E vai treinando E vai treinando E vai treinando E vai treinando E vai treinando